Deixa eu guardar a energia, né? Sobe, sobe, sobe! Na coroa! Aqui, agora aqui. Quero o refrão. O refrão é de chocão e o TT me deram. Bora, gente! TT! Vem, magalha rochão, traz a cena. Oh, coisa boa! Bom dia, minha gente! Mais um Papo Engenharia, mais um programa aí com muita informação, entretenimento, só coisa boa, hein? Sintonizou na hora certa. Vamos aos convidados de hoje. Hoje em dose dupla, hein? Gostei de ver. Ricardo Arthur Herman e Wesley Rocha. Cadê os aplausos dos nossos chefes de hoje, minha gente? Gente, sobe a palma. Ó, quem tá aqui tem que bater palma, tá? Isso. Obrigada. Bem-vindos, viu? Obrigado. E o que você vai fazer de bom pra gente hoje? Nós vamos fazer uma paeja. Paeja? E frutos do mar. Gente, paeja é um prato desafiador, não é? É. O mise en place dela é o mais difícil. Cozinhar de presente. Explica pra quem tá em casa o que mise en place. Eu sei que pra você já é comum, mas quem tá em casa não sabe o que mise en place. O mise en place é esse aqui, ó. É essa mesa bonita aí, gente. É essa mesa aqui. Essa mesa que tá se apresentando aí. Depois a gente vai mostrar os detalhes. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, viu? Vocês gostam de dançar? Eu gosto, mas não posso. Você não pode? É. Tá no contrato? Eu tô transplantado há pouco tempo. Olha, então, pelo amor de Deus, não dança não. Pode ficar em pé direitinho aí? Posso, tranquilo. Tranquilo, só não pode dançar. Não posso dançar. Tá bom. Bem-vindo, viu? Obrigado. Gente, essa pauta é super importante. Serve pra mim, pra você. Tem gente que tem essa habilidade, tem gente que tem muita dificuldade. Sabe o quê? Dizer não. Você sabe dizer não? Não. É eu sei, é um desafio. Mas é prática. Ele promete que a gente vai aprender a dizer não pra alcançar a alta performance. Quero aplausos para Cristiano Brandão. Cadê os aplausos dele, minha gente? Bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Gisele. Satisfação tá aqui. Vamos aprender a saber o quê? Por que a gente não consegue dizer não, né? Por quê, hein? Difícil, né? Por que a gente não consegue dizer não? Será que a gente quer agradar todo mundo? E por que a gente quer agradar? Você, de casa, quer agradar todo mundo? Não, quero. É muito desafiador. É difícil, né? Agradar, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Não tem jeito. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Saber que a gente não vai agradar todo mundo. E tá tudo bem com isso. E tá tudo bem. Próximo. Gostei. Não. Bem-vindo, viu? Obrigado. Gosta de dançar? Sim. Sabe? Sim! Olha, que surpresa boa! Mas eu vou te colocar agora não. No final, você vai aprender junto com a gente. Essa dança, que é nova, assim, pra mim é nova, hein? Hoje a gente vai ter aula de Kizomba, com o Ricardo Ferrari e a Larissa Vidal. Cadê os aplausos dos nossos bailarinos de hoje? Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos, viu? É um prazer estar aqui. O que é o Kizomba? A Kizomba é uma dança de origem africana, né? Que vem da Angola, do povo africano. E tem alguns outros países também que tem isso como cultura. É uma parte cultural, não é só uma dança, faz parte da história deles, né? Que lindo. Eu sou suspeita, viu, gente? Porque eu adoro. Você viu que eu pedi pra começar a música aí, pra dar uma energizada. Bem-vindos, viu? Obrigado. Olha os benefícios e como dar entrada na cidadania italiana. Às vezes você é europeu aí e nem sabe. Sabia, tio? Você queria ser europeu? Ah, para. A gente vai entender como que a gente consegue esse processo aí. Eu queria, gente. Você não era o pé? Você não queria, Santos? Ter cidadania italiana? Que você não sabe os benefícios. Eles estão falando que não, gente. Mas é porque vocês não sabem os benefícios. Não é isso, doutor Fábio Alex? Cadê os aplausos dele, minha gente? Vamos bater palmas. Isso. Bater palma pro coleguinha. Bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Quero um benefício de ter a cidadania italiana. Só pra animar aqui a galera. O maior dos benefícios é o acesso aos mais de 170 países. Não só os países europeus, mas também países que possuem um convênio com o bloco europeu. Ou seja, não precisar mais de visto, né? De passar pela burocracia do visto. Tá, meu bem. Mas a gente vai saber como funciona isso. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Já liberei o WhatsApp pra vocês. 011-964-450-532. Fotos de onde vocês estão falando. Eu quero saber o que vocês estão vendo aí. O WhatsApp, gente, foi feito pra gente interagir. Rolar esse contato direto, entendeu? Eu e você, você e eu. Então manda pra gente sua foto de onde você tá falando, dúvidas, questões. Manda se você sabe dizer não. Se você aprendeu. Como é que foi pra você? Fechou? Bora começar. Mãozinha pra cima, hein? Atraindo energia positiva. Liberando a nhaca. Tchá, 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 tchá. Bora começar. Está no ar. Papo em dia pra vocês. Vai. Vamos ao aplicativo RB Play. Não tem desculpinha. Ai, Gigi, eu tive um compromisso hoje. Saí de casa, não pude te acompanhar. Não tem essa desculpa mais, gente. Esse aplicativo é feito pra você acompanhar a gente de onde você estiver. RB Play da Rede Brasil de Televisão, ó, na palma da sua mão. E facinho, é praticamente intuitivo, eu digo. Celular no QR Code, pronto. Rede Brasil de Televisão na palma da sua mão. Acompanha a gente dia, noite, noite e dia. Vamos de Instagram, oficial, papo em dia. Nossos bastidores, nossos convidados especiais. Ontem a gente aprendeu sobre a gratidão. Hoje, a dizer não. Tá vendo? Ai, é um programa muito edificante. Eu tô seguindo. Eu já mudei a pulseirinha umas 30 vezes. Vou até mudar de novo aqui, porque disse que não pode nem reclamar em pensamento. Eu já reclamei. Tá aí, ó, os nossos convidados. Colaboradores. Mas é poderoso esse negócio da gratidão, tá? Eu sei que tá banalizado que a gente fica gratidão, gratiluz, não sei o quê, mas... Ela é do babado. Márcia Luz. Foi uma honra receber. Mas, agora o meu, vai. Gisele Alves, oficial. Vamos subir esse número de seguidores, gente. Vamos bater... Eu preciso de 100, cara, entendeu? Pra começar a cobrar umas pubs, entendeu, cara? Não pode acessar aquele vídeo do Maiô. Só pra vocês acessarem, entendeu? Porque o ser humano é curioso. Olha aí. Se não vão me bloquear, tá? Fechou. Bora começar. Vem. Vocês sabem dizer, não? Primeira vez com a gente, vocês, né? É, primeira vez. Tô sentindo. Gostei da toma, de tudo bonitinho. Ó, quando o prato é assim, gente, a bagaça é cara, tá? Só pra avisar vocês. Quando tem esse prato aqui, ó, você já prepara o bolso. Se for levar aí a esposa, o marido. Vocês sabem dizer não? Eu sei. Você sabe? Olha. Por que dizer não pra você é importante, chefe? Porque o que não me agrada, eu falo não. Desde sempre você sabe dizer não? Não. Como foi que você aprendeu a dizer não? Filhos. Meu Deus, é o mais difícil dizer não para os filhos. Isso, é o mais dolorido. É o mais dolorido. É o mais importante. Wesley, você? Ainda não. Você ainda não aprendeu a dizer não, tamo junto. Ele tem, eu acho, um pouquinho mais de experiência que a gente na vida. É isso, né? Isso. Agora, quanto mais cedo a gente aprender a dizer não, né, Cristiano Brandão? Acho que mais feliz a gente vai ser, né? Você quer dizer não? Vai ser feliz? Tem a ver, não tem? Tem, tem a ver porque você consegue se libertar. E o... Muito bom de ter falado, né? Os filhos. Porque começa nos filhos e termina nos filhos. Quando a gente aprende a dizer não e quando a gente ouve pela primeira vez o não. Sim, começa a crescer, mudar. Minha filha mesmo tá me chocando. Ela tá com oito anos e ela tá muito grudadinha. Senta aqui no colo da mamãe. Não sei o que, agora não, mãe. Eu... O que? Sim. Meu bebê? De onde está meu bebê? Eu não aprendi a dizer não. Não vou mentir, assim. Eu tenho muita dificuldade, né? Sei lá, eu peguei uma coisa de ter que ser legal, com todo mundo, boazinha. Não sei de onde vem, mas a gente, né, pode ser que descubra, pode ser que não. Mas é... Tô no caminho. Tô no caminho pra aprender a dizer não. Receita na tela. Vamos começar. Ingredientes, por gentileza. Paeja de Páscoa. Tá chegando, gente, a Páscoa. Tá chegando, tá chegando. Ó, a gente vai precisar de 400 gramas de lula, 400 gramas de polvo, 300 gramas de cação, 500 gramas de camarão limpo, 6 unidades de camarões grandes, 200 gramas de mexilhão, uma bandeja de mexilhão meia casca, uma unidade de pimentão vermelho, uma unidade de pimentão amarelo, uma unidade de pimentão verde, 500 gramas de arroz, 200 gramas de linguiça, sal, açafrão, ervilha, tomate, páprica doce, defumada e picante. Quanto tempo você trabalha como culinária, chefe? Como culinária? É. 20 anos. 20 anos? 20 anos. Você chegou a fazer outra coisa? Sim, senhora. O que você fez antes? Eu tive academia, ginástica, natação, escola de mergulho junto. Que legal! E tive loja de roupa feminina. Muito bem, empreendedor. Aí eu enfartei e fui para a cozinha. Ah, foi depois de um infarto que você decidiu mudar drasticamente sua vida. Isso, eu já cozinhava. Você já gostava? Já gostava de cozinhar. E aí na UTI eu falei para a minha mulher, vou... Largar. Largar tudo e vou cozinhar. O que a gente precisa de um... Pá! Uma porrada. Uma porrada para a gente poder mudar a vida. Não dá para mudar na tranquilidade? Dá, mas a gente não consegue olhar. E a gente não diz não, só trazendo para o nosso tema também, porque a gente não olha para isso. Você fala, não, aqui está me ultrapassando, não, não está me fazendo bem. O que é que não te faz bem? O que é que você faz para agradar os outros? Por que você quer se sentir incluído? Por que você quer ir? Você vai fazendo e não olha para você. Mas a comida vai mais ou menos para aí. A comida faz você querer agradar os outros. Mas no bom sentido. Que satisfaz o ego da gente. É. É, porque tem isso também do ego. Sim. Não dá para a gente também falar, ah, eu sou eu no mundo, não quero agradar. Porque é uma mentira. Total. Eu falo que a minha filha, todos os dias me ensina grandes coisas. Porque ela, eu falei, por que você quer ir com essa coisa no cabelo, desse jeito? Ela, ai mãe, porque as pessoas vão me achar bonita na escola. Aí eu, e agora? Vamos lá aprender, ó, tudo bem, fiquei pequenininha. Entendeu? Então tudo bem você querer que as pessoas te achem bonita, mas primeiro você tem que se achar bonita. Então assim, você bota uma meia colorida, se não gostarem, você gostou, você está bem, lida com isso. Então a gente aprende desde, às vezes, aprende desde pequeno, às vezes não. Os pais, às vezes, cortam, né? Ai, não está legal isso, tira. Não deixa a gente desenvolver nossa personalidade. Instala já o primeiro bloqueio, porque ela colocou algo no cabelo. E se você fala, isso no cabelo vai te deixar assim, já bloqueou, ela nunca mais vai colocar nenhum acessório no cabelo, porque ela ouviu um não para colocar algo no cabelo. Por isso que tem que deixar, né, nossos filhos, nossas crianças, serem quem elas são. Ela tem clareza de como ela está se sentindo? Sim. Não é simplesmente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou fazer o que eu quiser. Sim. Mas, com clareza, com consciência, ela pode fazer, sim. Ai, gente, é um caminhar muito longo, né? Mas, vamos começar? Não é, gente? O desenvolvimento, o autoconhecimento, é um caminho assim que a gente... Eu tenho de 40, 36 e 18. 40? Eu tenho uma filha de 40, um filho de 36 e um de 18. Você fala não para os netos? Você tem netos? Para os netos eu não falo, não. Nem te conto, a minha mãe também nunca falou, não. Não. Nunca vi. Sabe o que a mamãe fazia? Não podia, né, pode dar doce, só a partir dos dois anos, tá? Eu fui seguir tudo bonitinho. E eu vi a Pietra assim, com a boca mais boa na chupeta, eu falei, o que é que essa criança está com fome? O que ela tem? Minha mãe pegava leite condensado, metia na chupeta e na... Minha filha. O açúcar também vai bem. Você também faz no açúcar? Vou olhar no açúcar. Estão falando, gente, voivó é tudo igual, gente, não muda nada. Minha mãe fala, eu criei vocês agora, só quero curtir. E o meu neto é Pietro. É Pietro? Ah! Ele é... Minha neta é Manu, mas... Agitado. Ele é muito legal, muito bonzinho. Muito bonzinho? Muito bom com ele, então. Bom, vamos começar? Que a gente vai conversando, batendo papo, mostrando que essa paella aqui é um prato desafiador, hein? Bom pra já colocar aí, ó, na Páscoa, pra chamar a família, a galera. Panelão, hein? É. A gente vai cozinhar pra todo mundo aqui hoje, hein? Quero ver todo mundo de barriga cheia. Todo mundo de barriga cheia. Já mexe a gratidão aí, ó. É. Quem tiver fenergão aí, tiver alergia, fenergão, tá? Alguém tem alergia, gente? Você é alergia, Santos? Oh, coitado. Não pode frutos do mar? Não pode frutos do mar? Oh, coitado. Não, não. Vai subir a mais. Deus me livre, ele não pode morrer não, meu bichinho. Bom, vocês vão explicando pra gente que é assim, ó, como é a primeira vez de vocês. Oh, a gente vai fazer isso por causa disso. Não, a gente vai começar aqui com o pimentão, tá? Dá uma pequena fruta pra dar sabor também no azeite. Tá. Tá? Depois nós vamos pros frutos do mar. Tá. Vamos colocando então? Eu vou ter que esperar aquecer. Não, já vai pra pôr já. Então vai colocando. Por que que é importante ter todos esses pimentões coloridos assim? Pra dar cor, sabor? A origem da paeja é tipo o nosso arroz tropeiro. Tá. Porque ele vem... Qual é a origem da paeja? Já conta pra gente, já mete uma história aí no vídeo, né? Não, ele vem de Firenze, que é leste da Espanha. Tá. É um prato espanhol, então. É um prato espanhol. Boa. E o que eles faziam? Eles levavam o arroz, levavam legumes que eram da época e caça, carne de caça. Eles caçavam e faziam. Depois ela foi indo pro Mediterrâneo e foi entrando nos frutos do mar. Tá vendo? Começou na raiz, aí foi ficando mais sofisticada. Isso. Foi aumentando os preços. Século XV, XVI, né? Boa. Então agora, aí nós vamos entrar com o pimentão e depois nós vamos entrando com os frutos do mar. Tá. A linguista. Normalmente a gente faz assim, eu refogo tudo antes e depois junto no arroz. Como aqui o prazo é mais curto, tanto é que a gente não usou o arroz bomba, que é o arroz... Arroz bomba? É. Arroz bomba é o arroz original da Paísa. Você cozinha, Ricardo? Porque ele é tipo um... Não, né? Um arroz de risoto. É, não posso falar. Arroz bomba. Eu já ouvi. Arroz bomba. Arroz bomba. Tá vendo? Não sabia. E aí, então nós vamos usar o parborizado, que é o nosso aqui, que é mais barato. Um quilo de bomba, por exemplo, custa média 80 reais, mais ou menos. Tá? Então nós vamos usar o parborizado, que ele é mais rápido pra cozinhar por causa do tempo aqui. Bora, garoto. Let's go. Beleza. Vamos embora. Vocês vão ficar aí... Vai esperar um pouquinho? Vai demorar? Pode ir. Pode. Tá. Vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente vai pegando o tempo, então, esquentando a panela, a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Mas, gente, ajuda todo mundo, porque a falta é boa. Como aprender a dizer não. Tem dança, cidadania italiana. Aguenta aí, tem muita coisa ainda. Vamos dar todo mundo que a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.